Nessa perna, vou investir tudo nessa perna, empurro até passar no meu joelho. Passou, é sentir aqui, está solto e deslizado. Agora, turma, eu vou trabalhar na perna de fora. Vou empurrar ou para fora ou para frente. Depois que eu tiro essa, ele vai ficar para essa aqui. Aí o trabalho é o mesmo. Um, a mão entra assim e depois que ela entra só, abre, abre, dominei. A gente viu os ataques de finalização nessa aqui e agora a gente vai vir na perna de fora. O que eu posso fazer aqui? Começar a atacar essa. Olha a entrada já. Um. Se eu tiver dificuldade de chegar aqui na minha mão, o que eu vou ter que fazer? Eu vou liberar um pouco aqui, eu vou girar um pouquinho escorregando e vou lá. Cheguei. Juntei dedos, cotovelos colados. Vou forçar aqui. Quando eu começo a atacar aqui, galera, às vezes ele com essa própria perna aqui, ele começa a empurrar. Isso, ele empurra. Quando ele empurra, eu vou deixar ele passar e vou trocar para essa aqui, o leg lock, a mesma perna de antes, que a de fora. Jadi, o que eu tomo de fora? Lemais. Comprisca-feitos. E aí 抹羽 safestidade? Sim, é perna de fora. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti